Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E eu tô aqui todo de preto, cara, porque eu estou aqui já de luto pela economia do nosso país, tá? Nós vamos acompanhar um vídeo de um minuto do Lula falando como que ele vai acabar de destruir com a economia do nosso país, tá? Vale lembrar que durante o ápice da pandemia, né, onde praticamente todas as empresas do Brasil eram obrigadas a ficarem fechadas, a minha foi uma vítima dessas, né? Lá durante a pandemia, Bolsonaro junto com Paulo Guedes fez um plano de reestruturação, um plano pra evitar que as pessoas fossem demitidas dos seus empregos, onde eles estavam, né, o governo federal, no caso, estava bancando parte dos salários da CLT de praticamente todos os trabalhadores dentro do Brasil. Então muitas pessoas nem ficaram sabendo disso porque não era conveniente, né, a grande mídia expressar esse tipo de coisa, né, expressar esse tipo de ajuda que o governo estava dando e ainda mais, Bolsonaro estava dando ali o Auxílio Brasil pra praticamente todas as pessoas do Brasil ali de cerca de 600 reais, nem lembro do valor, mas estava dando um auxílio pras pessoas. Então metade do seu salário era pago já pelo Bolsonaro, ou melhor, pelo governo federal, né? Eu não vou nem entrar na questão aqui se foi dinheiro extraído da classe produtiva e devolvido pra população ou não e depois foi pago também o Auxílio Brasil pra galera, né? Essa foi a menos pior, né, maneira de devolver o dinheiro pra população, né? Por que não devolver direto o dinheiro pra população? Não, temos que devolver pra um político, pro político, comprar um produto, pro produto e ir pra população depois, né? E nós, obviamente, criamos um déficit muito grande nessa época, né? Um déficit de mais de um trilhão de reais e nesse exato momento, um ano e meio depois do governo do ex-condenado aí entrar no governo, nós já estamos com índices de economia piores que isso, tá? Só que o grande problema é que ainda vai piorar e vai piorar muito e eu já tinha cantado essa pedra aqui no canal. Antes da gente ver o Lula e também uma partezinha de um vídeo aqui do Bruno Musa, eu quero falar pra vocês como remover essa marquinha de Windows que tem na sua máquina aí, né? ajudando aqui, ajudando o nosso canal comprando tanto chaves de Windows quanto de Office lá pelo site da GVG Mall, tá? Fica linkado no seu e-mail, fica tudo bem bonitinho, você pode usar aí na sua casa sem nenhum tipo de problema. Vou passar um adzinho deles aí de um minutinho e volto aqui pra gente conversar sobre a catástrofe econômica que eu já tinha cantado essa pedra e que vocês vão precisar se preparar pra enfrentar. Então, fique com o anúncio aí e a gente já volta. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente, que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então, pode levar fé, que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Bom, vamos direto aqui ao ponto, tá? Esse vídeo foi, eu peguei do Fernão Lara Mesquita, não, realmente não sei quem é, mas caiu na minha mão lá no Twitter, tá? Então, vamos dar uma olhada no que o Lula está falando aqui. Olha só, pessoal. A dívida pública do Brasil, bruta, é exatamente 74,3%. Do PIB. Ele está falando que a dívida do Brasil é 74,3% do PIB. Nós já vamos ver isso, nós já vamos ver porquê que no governo do Bolsonaro era falado em bilhões e agora é falado em porcentagens. Mas vamos lá. A dívida pública da Espanha é 112%. Espanha que está afogada no socialismo e o povo está entrando numa crise econômica gigantesca na Espanha. Mas isso ele também não fala. Ele está falando como se fossem coisas boas, né? Você ter uma dívida maior do que o teu PIB. A dívida pública da Itália é 137%. A dívida pública da França, 112%. Como que estão esses países hoje? Diz aí, escreve como que estão a França, como que está a Espanha. Como que está a Itália. Escreve, pesquisem como que estão esses países hoje. Ele fala como se, né? Meu Deus, não temos que imitá-los. Da Índia, 86%. Do Japão, 237%. Na China, 83%. E dos Estados Unidos, 123%. É, porque a teoria do dólar milkshake não existe, né? Mas para esse cara aqui, obviamente, não existe nada disso. Mas agora, prestem atenção. Ele está falando o quê? O que ele está dizendo nesse discurso dele? Ele está falando, olha, tem países com porcentagem de dívida PIB maior do que o Brasil, tá? Esse país não pode ficar todo dia tomando susto de que o mercado não gostou disso ou não gostou daquilo. O mercado está ganhando muito dinheiro com essa taxa de juros. Me lembro disso. Por que a taxa de juros está alta, Lula? Eu tenho toda a paciência do mundo. Agora... Porque eu tenho que esperar até dezembro para mudar o Banco Central. Cara, eu não sei se ficou claro para vocês, mas o Lula está falando que dia 31 de dezembro ele vai poder escolher um novo presidente do Banco Central. Ele pode colocar um presidente do Banco Central lá agora aliado ao esquerdismo, aliado à esquerda, aliado a tudo que existe de ruim dentro do Brasil. Então eles vão querer baixar a taxa de juros artificialmente, o que não resolve problema nenhum. Porque se desse para resolver a taxa de juros baixando numa canetada, bota zero. Bota 0.1, bota 0.2, bota o tanto que tem que ser. E não, a precificação dos juros, cara, é uma coisa extremamente complexa. O Lula não vai conseguir falar sobre isso, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Olha só. Lá naquele vídeo do Bruno Musa aqui, eu já recomendei vocês a olharem, tá? Ele comenta aqui, ó, que lá durante a pandemia, novamente, quando o Bolsonaro estava pagando boa parte do salário da galera via CLT, estava dando auxílio Brasil, tá ligado? Estava fazendo de tudo para que não acontecesse uma catástrofe dentro do Brasil. A nossa dívida foi a 1 trilhão e 16 bilhões de reais, tá? E agora nós já estamos com uma dívida de 1 trilhão e 42 bilhões, tá? Sem ter auxílio Brasil, sem o governo federal estar pagando nenhum tipo de auxílio para a população. Muito pelo contrário, né? Tirou bilhões da educação, da saúde, da segurança pública, os professores das escolas federais estão em greve, está faltando dinheiro para saneamento, está faltando dinheiro em todos os espectros, né? E aí nós temos, por exemplo, a questão do impostômetro, tá? Nós temos a questão do impostômetro, tá? Que ele diz aqui quantos bilhões, trilhões foram arrecadados já, foram extraídos da classe produtiva da sociedade e entregues para a classe improdutiva, tá? Ano passado a gente bateu recorde, né? Bateu 3 trilhões de arrecadação aqui. Esse ano vai passar dos 3.4, 3.5, 3.6 trilhões, tá? E aí esse é um dos grandes motivos que o Lula está usando esse dado aqui. O Lula está falando o quê? Olha, o Bolsonaro estava com a dívida PIB de 87,7% do PIB. Nós estamos apenas com 76. Dá a entender, eu estou olhando apenas esse gráfico, dá a entender que o governo do Lula, se isso aqui fosse o mesmo PIB entre Bolsonaro e Lula, estaria ótimo. Porque quer dizer que o Lula teria reduzido a nossa dívida, 10% da nossa dívida. Seriam centenas de bilhões de reais. Só que a gente nota que é muito o oposto disso. Na verdade, a nossa dívida está maior do que estava antes, porém, na época do Bolsonaro, você só escutava o quê na grande mídia? Bilhões. Bolsonaro, bilhões. Bolsonaro, bilhões. Bilhões, bilhões, bilhões. E quando o Lula entrou para o poder, automaticamente parou de se falar de dívida de 100 bilhões, 50 bilhões. Começou a se falar em quê? Em déficit de 0,5%. Quando tu fala para alguém que o governo vai ter um déficit de 0,5%, você fala, nossa, o que é 0,5%? Não é nada, né? É pouca coisa. 0,5% são 50 bilhões. 1% do PIB são 100 bilhões. E agora, como o PIB vai crescer, vai ser um pouco mais até de 100 bilhões. 1% vai ser bem mais de 100 bilhões. Então, tipo assim, quando o Lula entrou, eles começaram a ousar essa parada da porcentagem. Ah, porque Bolsonaro, quando Bolsonaro estava aqui, com 600, 700, 800, 900 bilhões, 1 trilhão de dívida, meu Deus, cara. Tá ligado? O pessoal não parava de falar de bilhão, bilhão, bilhão. Agora ninguém mais fala de bilhão. Agora o pessoal fala em porcentagem, só 2%. O pessoal é só 3%. Esquece isso aí, fica tranquilo. E agora vocês pensam o seguinte. Nós estamos com esse problema, nós estamos com uns juros relativamente altos. Nós estamos nesse exato momento com até que está a cotação do dólar, cotação dólar. Nós estamos com a cotação do dólar de 5,26. Ok, o dólar, na verdade, deveria estar precificado até um pouco mais alto. Eu ontem compartilhei nas minhas redes sociais que eu abasteci o tanque aqui na minha cidade, né? E eu paguei 5,99 a gasolina. Tem pessoas comentando, botando nos comentários ali que está 6,80. Depende do lugar do Brasil, está um pouco mais barato, até um pouco mais caro do que isso, né? E tudo mais. Vale lembrar que nós estamos com um valor errado da gasolina. No preço e paridade internacional, a gasolina era para estar pelo menos 0,80 centavos mais caro do que está hoje em todos os locais do Brasil. Então, todos os indicativos, todos os indicativos, a numeração bruta está mostrando que o governo Lula está sendo pior financeiramente e pior para a economia do Brasil do que no ápice da nossa pandemia. Mas o que o Lula está falando? O Lula está falando no vídeo dele. Não, mas tem outros países com dívidas muito superiores, com porcentagens maiores do que o PIB. Então, por que a gente não pode ter uma porcentagem maior do que o PIB? Entendeu? Então, cara, anotem, eu já falei isso, né? Várias pessoas já estão falando isso, o Bruno Musa já falou isso também. Cara, no momento que o Lula colocar um esquerdista no Banco Central, a economia do Brasil, ela acaba. Porque o Lula vai ter o controle. Os amigos dele no IBGE controlando os dados, falando que não, tá bom, tá não sei o que, tá diferente, entendeu? Vai ter um esquerdista, vai ter um socialista no Banco Central cuidando da economia do Brasil. Eu fiz as minhas apostas, eu acho que o novo presidente do Banco Central vai ser a Dilma. Sim, isso não é uma brincadeira. Na minha concepção, eu não duvido da Dilma ser a presidente do Banco Central, porque ela é a presidente do BRICS. Então, levar ela para a presidência do Banco Central já tem nomes ali bem mais fortes do que a Dilma. Mas as minhas apostas ainda passam a ser a questão da Dilma, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa narrativa agora de que não, no Bolsonaro... Isso é uma coisa que vocês vão escutar muito. Não, mas no Bolsonaro nós estávamos com 87% do PIB, agora nós estamos com 76%. Só que agora, pessoal, a arrecadação, o PIB não vai ser mais de 10 trilhões. Porque o que acontece com o PIB? Se o governo imprime dinheiro e empresta para ele mesmo, ou imprime dívidas do governo, ele acaba aumentando o PIB. O governo pode imprimir dinheiro e emprestar juros zero para o Debrecht, para o Novo Honor, no caso, e aumentar o PIB. Então, tipo assim, aumentar o PIB é uma coisa muito fácil de ser feita. É principalmente quando você tem seus amiguinhos no IBGE, agora que vai ter um amiguinho no Banco Central. Pessoal, o que eu posso falar para vocês? Eu não vou dar uma aqui de Bruno Musa. O Bruno Musa está vendendo um curso aqui de como você fugir aqui das vagas abertas, de como você fugir da catástrofe que vai acontecer no Brasil. O que eu, como um ex-favelado com supletivo de segundo grau, como um empresário falido dentro do Brasil, posso indicar a vocês é tentem proteger a sua família. Tentem ganhar mais do que vocês gastam, apertem os cintos, cortem todas as irrelevâncias que vocês podem cortar, porque a economia do Brasil subiu no telhado. Isso é muitissíssimo sério e vocês deveriam estar prestando muito a atenção. Antes se falava em bilhões, agora se fala em porcentagem. Várias narrativas mudaram, a democracia é pujante, a democracia relativa está no poder, tá ligado? E é isso aí que eu tenho pra hoje. Infelizmente, novamente notícias ruins. Um grande abraço, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou indo nessa, valeu e até mais.